MAURO JÚNIOR É muito difícil, mas estou pronto para tudo. Tudo que o treinador precisa de mim, estou pronto para isso. Eu vou jogar contra o time brasileiro, e vou fazer o meu melhor, como sempre. É muito especial jogar contra o Corinthians, um grande clube, e o Fluminense também é um grande clube no Brasil. Eu conheço alguns jogadores do Fluminense, porque eu jogo no time nacional com alguns jogadores. Eu também jogo para o meu clube contra o Corinthians, e é muito especial. Eu também conheço alguns jogadores do Corinthians, e vai ser um bom jogo. Eu conheço o Kassio e o Fagner. O Fagner é um bom jogador, e também o Kassio. Quando eu estou no Brasil, eu vejo tantos jogos do Corinthians, e eu realmente gosto. O meu time favorito é o Palmeiras. É o Derby contra o Corinthians. GOL DO BRASIL! Mauro Júnior! GOL DO BRASIL! GOL DO BRASIL! GOL DO BRASIL! GOL DO BRASIL! GOL DO BRASIL!